Estou aqui na Concentração da Vila para registrar esse retorno triunfal de André de Andrade. Primeiro, por que essa pausa? Por que essas mini férias aí do desfile? Então, na verdade, eu não encarei como férias. Eu juro para você que eu achei que era aposentadoria. Jura? Tão cedo? Juro. Eu pensei que eu tinha parado, que já deu, só que eu não conseguia. Não consegui, que a gente adora isso aqui, esse buco-buco. E aí, esse ano, eu achei que era hora de voltar. Na verdade, ano passado a Vila fez o convite, só que estava muito em cima. E eu gosto de fazer as coisas bem feitas, eu gosto de uma fantasia bonita. Tá bom, Guia? Foi super em cima do ensaio técnico. Aí eu falei, não, para eu voltar eu tenho que ser com calma, fazendo tudo direitinho. E aí, deixei para esse ano. Maravilha. Filhão, tá bem? Tá ótimo. Tá no rancho, não quer mais saber de avenida, só vem nas campeãs. Então, maravilha. Como sempre, Andréia, linda que ela vem para caprichar, ela não vai voltar de qualquer jeito, né, gente? Mais carnaval, compartilha o ano inteiro. Obrigado, Andréia. Bom desfile. Muito obrigada. E aí